O Marco Polo é um ativo que vinha de uma forte acumulação, uma forte tendência lateral do diário. Recentemente os comprados tomaram posição no papel e ele engatou uma tendência de alta dentro de um canal de alta mais curto de diário. Isso basicamente sacramentou com um rompimento da região de resistência dos R$3,30. Agora, o papel que subiu basicamente em linha reta, cerca de 25% a 30%, sugere um descanso um pouco mais lateral, um vídeo de movimentação desses tendos, ou até então um reteste dessa região de R$3,30, para que de fato possa engatar novas altas. Mas aqui também tem uma perspectiva positiva de mais curto e médio prazo. No curtíssimo só ficaria atento com esse pullback aqui, que de fato papel, os preços podem voltar aqui nessa região de antiga resistência que agora suporta. Mas cenário positivo também. Beleza. Agora a Júlia também perguntou se você pode analisar Tecni3, né? Acho que é Tecnisa, né? Tecni3 ou Tecnisa? DCCA3 é Tecnisa. Não, é Tecnos, é Tecnos. Tecnos, tá vendo? Tecnos. Se fosse um trocadilho, resolvia a minha vida. Por exemplo, o Wagner perguntou agora há pouco também, ó. Show 3, Show 3 já sei qual é. Tá me for fã. Tá me for fã. Tá vendo? É pegadinha, pegadinha. Faltou marketing aí. Vamos lá. Tecnos, 13. Papel também que tá aí numa forte tendência de alta, superando a última região de resistência por volta dos 2,70. E o papel aí que também engatou numa forte crescente de alta, subindo aí. Papel basicamente dobrou de preço aí recentemente. E, né, no curtíssimo prazo, vide posição das velas aqui dos Kenos, sugere pelo menos um pullback, onde a antigo resistência, que agora atuou como suporte na região dos 2,90, com 2,70. Então, sugere esse pullback, barra descanso lateral, pra que, de fato, aí possa estar voltando a buscar novos alvos aí, né, mais pra cima. Mas também, né, fazendo um disclaimer novamente, é um papel que possui pouca liquidez. Então, né, tomaria um pouco de cuidado aqui.